Lá de outra vez, com esperanças, meu coração, pois já vai terminando, geral, ao fim. Vou pro jardim, com certeza que devo chorar, mas pensei que não quero soltar, mas pra mim, deixo-me as rosas, mas não falhem, as rosas não falhem. As rosas simplesmente sanam, o perfume que roubam de ti. Ai, te vi a seguir, para ver meus olhos cristãos, e quem sabe soñabas de um sonho, ao fim. Lá de outra vez, com esperanças, meu coração, pois já vai terminando, geral, ao fim. Lá de outra vez, com certeza que devo chorar, mas bem sei que não quero soltar, mas ao fim. Lá de outra vez, com esperanças, meus olhos cristãos, e quem sabe soñabas de um sonho, e quem sabe soñabas de um sonho, e quem sabe soñabas de um sonho? E quem sabe soñabas de um sonho, ao fim. E quem sabe soñabas de um sonho, ao fim. E aí E aí E aí